GEME 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 Desde menor na irmã da marcha Me lembro das caminhadas Várias fitas cabulosas que eu passei Foi pra poder virar um troco Louco Ajudar meu pessoal em casa E me atrair pela Lacoste 14, 15 anos foram corre pra mim ter Só que ela nunca foi meus planos Porque é mais progresso Dentro da minha goma Geladeira cheia e domingo é uma mesa monto Mas é claro, é que ela gosta do azante Hoje ele gê emita Caspura só traçante É que ela é muito safadinha Para, nunca quer ser minha Eu tô aqui, cê vai pra onde E hoje eu não espero Só tá com marcha Vivo muito sem regresso Jacaré da França Branca É a polo do preto no certo E hoje eu não espero Só tá com marcha Vivo muito sem regresso Jacaré da França Branca É a polo do preto no certo Split de Rashi No pulso Bulova Lenda tipo Nova Djokovic Velina me encara Com olhar de tara Baby, quer se divertir Já cheguei com dois pés na porta Vamos direto ao que importa Sempre frio e calculis Vários fascistas Verme e suga o povo num sistema racista Crocodilo branco no peito do preto Peixão maloqueiro Nós é muita macha Foda que esses corrompido perdido se acha Cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Nós é real Posa não Que é letal Cairão ao meu redor Falsos por fracasso total Já zeramo o Gamer Ou de Ligeme Rugal Se hoje é dia de baile Nós seguem o protocolo Vou de pisante da Nike E Jacaré na Polo Tamo bagunçando e roletando pelos território Pensando bem se eu deixo o carro em casa e pego a moto Então saco os torpedão E põe pra acelerar Sabem que nós é o dom Então tem que respeitar Joga localização Boa pros lados de lá Onde a inveja e os comédia não alcança Vou de Polari, Bulgari, Polo Branca Tirei o Nike pra polo Sorayala É que hoje nós tá com as cartas na manga Sou vida louca e as loucas falam que ama Vou de Polari, Bulgari, Polo Branca Tirei o Nike pra polo Sorayala É que hoje nós tá com as cartas na manga Sou vida louca e as loucas falam que ama Na balada sobrou e pente grama de haxixe É sempre fogo nos assiste e muita fé no pai A menina cala e admite se rolar um pix O cara senta se transforma e não quer para mais Tô de Polo Branca Que chega a espanta Muda o flow Impostou Do seu nariz pra não chegar Hipócritas Que toque da Ou de Ligia Amê Conquistando o Grammy Gra que decola E eu sei que é ruim a escola Sempre sonhei Tem as novas que te da hora Me imaginei Com belas gatas e várias cordas Mas eu sei bem Quem só sonha e não acorda Nada não tem Claro você não se recorda Mas eu lembrei Na antiga não dava bola E hoje cê vem Falar que o sonho flow tá foda Ah Impressionante as volta que o mundo dá Ah Ah Sou favela Ah Vou marola Calem a boca dos long Que vai no modo esporte Põe pra acelerar Forte, forte Porém tá tu pedindo pra Deus que ele dê o suporte Usão virou GLC pros maloca transporte Entre idas, cicatriz e vida Vai que eu toma bala tamo curtindo a vida Conju Depresto neste lado Mafu Com esse tabacado Solos Contraste do preto igual a Polo Branca Rouba a atenção das partes sul-americanas Eu sei que elas querem o sobrenome do trem NIT3 Quer tá do lado no conforto da mente Nunca aprende a dividir Bandido não namora Essa gata que a patada Tem cheiro e uma maçor Do lixão tomei nossa flor Selvas de pedra movida a fé Bandiga sempre volta pra quem entrar O coração vai blindado no jacaré Tem cheiro e uma maçor Do lixão tomei nossa flor Selvas de pedra movida a fé Bandiga sempre volta pra quem entrar O coração vai blindado no jacaré da França Olha o tato de neve na garagem Sem portão Nebro daqueles que snowbaram e me disseram não Superação dos menor que toca os trato Muita labuta e um dia a vitória chegou Calando os filha da puta quem nunca ajudou Tira o sorriso da coroa e deixando olhar Aconselhando os menos e não pegar na pistão Respeito é fundamental pra poder chegar Tem que ter pé no chão pra não se afundar Nesse louco mundão vai dar cito e pá A maldade nos odeia tem que vigiar Tem lobo em pele de ovelha querendo cobrar A picadilha mudou, to contando demais Tem as gama de luxo e as aves vorais 3gm e o de lã pra elas na pele Bem cheiroso de palo assim nós te atraves A picadilha mudou, to contando demais Tem as gama de luxo e as aves vorais 3gm e o de lã pra elas na pele Bem cheiroso de palo assim nós te atraves Fiquei desmerecer da risada e gravar o story Chega a ser engraçado como que tá o gordinho Só o valor do carro custa o prêmio do Big Brother Com o cabelinho na linha, cintura ignorante Tubarão no pingente, cor de nome do homem Piraiada na minha de moto, insinuante Faixa rosa se rende, nós bagunça e some Quem volta quando quer, quem quiser que aceite O pai tá longe, o coração offline pro amor Viscar que cachaça e mulher vivendo um macete Cozendo suzuzu é a tropa do poder Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas lá não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Ela quer ser meu jacaré pra andar no meu peito Quer ser minha namorada, mas lá não namora Ficou com ciúmes depois do que foi feito Quem mandou me apresenta sua amiga gostosa Sou menazinho, mas não tenho entendimento que o errado é errado Certo é o certo e Deus é inexplicável Em meio a escuridão, ele estendeu a sua mão Senado louco, várias vezes se pitiu na minha vida Pelo meu flow, minha vivência, claro, te intimida Mata a firma hoje, nós manda e segue o protocolo Se o jacaré veio da fonte, hoje eu vou de polo Que é branca, fit da França Outfit foda que até o crocodilo sorriu Nós lança e os dread balança Show é terra, tropa, contrata, vai sacar 20 mil Que eu tô pela linha e longe de perreco Muralha, família com dinheiro certo Lembro das antigas, tudo que eu passei Nunca imaginei, tá onde eu cheguei Que eu tô pela linha e longe de perreco Muralha, família com dinheiro certo Lembro das antigas, tudo que eu passei Nunca imaginei, tá onde eu cheguei Não sei se eu vou de polo branca, não Hoje eu vou de chinelinho, cabelinho Se o mundo é feroz, eu vou ser bem mais feroz Que o mundo Vagabundo pra julgar tem um montão Pra ajudar bem ninguém não, mas eu sigo fazendo a minha cota Cadê malandro? Quando era zero opção Sem faca e queijo na mão Só cola se for na maciota Dinheiro compra, postura sai de quem quer vender Já faz um tempo que eu tô pegando pra embaçar Se o sonho é teu, ninguém vai sonhar ele pra você Você nunca vai saber se você nunca até tá Muita macha não mudando Cheiroso e postura não, de polo branca Que a postura dela é naquia E o Zé Povim Taca a língua pegando fogo À medida que a tropa avançar Versátil, ágil, menino raro Quem tá pousado quer viver o nosso sucesso Não solitário Quem tentou achar um pé na caminhada Ao contrário, só achou hit placado Quando sua opinião for pix, aí cê me manda Eu vivo minha realidade, não sou propaganda Barato, ingrato, cavalo Se joga minha dama, mas não suja de batom Minha bola brega Abastecida aquela nave que eu tanto sonhei Aquela Mercedes lindada, hoje eu conquistei E a lavoura que eu tanto pedi pra Deus Hoje o menorzinho tá procurando a favela Pra minha velha, minha alma é uma gigante Piscina, hidromassagem, vários diamantes Orgulhosa, me vê estourado no funk Que vale pra muitos, pra mim velha e nada Conforto pra mim, a goma estruturada Um pingo é lenta, minha nota didata Não mudo por hype, imagina o levado Igual eu chorou, aguenta porrada Menor já teve a mente fechada Mas me pra chave, tem a mente de milha na hora Jamming Baby Lay back your breath